Em meio a grande procura pela vacina da gripe em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, um lote foi parar no lixo após um posto de saúde ficar sem energia. As vacinas estragaram. Movimento acima do normal já era esperado no segundo dia de vacinação contra a gripe. Mas na unidade básica de saúde Vila União, em São Bernardo do Campo, estava muito pior. Hoje à tarde a espera passava de duas horas e havia uma explicação. Ontem o posto não realizou a campanha porque faltou luz, o gerador não funcionou e as doses da vacina foram para o lixo. A Jéssica teve que voltar hoje para conseguir a vacina para o filho. Dei ele mais cedo dar creche para tomar, deixei o cartão aí e vou em casa dar comida para ele, porque sem previsão de espera. Falaram que tinha acabado de energia do UBS, aí as injeções que estavam no freezer ficou descongelada. Aí teve que jogar tudo fora. Não conseguiu vacinar? Não. E hoje você está voltando? Hoje eu estou voltando. Quem chega aqui para vacinar as crianças já é avisado que vai demorar. Lá dentro há pelo menos 150 famílias na fila de espera. É que juntou quem já viria a tomar hoje com quem não conseguiu receber as doses ontem. Está lotado, principalmente de manhã. Eles falaram que o horário que fica mais cheio é de manhã. Ou falaram que está tranquilo, eu não sei o que é tranquilo para um monte de gente que está ali. Já está difícil tomar vacina, agora estragar? A campanha de vacinação foi antecipada na Grande São Paulo em quase um mês por causa do surto de H1N1, que já provocou 70 mortes no estado de São Paulo. Esta semana podem receber as doses grávidas, idosos e crianças menores de 5 anos. A proteção nossa é isso aí. Não pode faltar, hein? Não, pode não. Tem que ter, né? Numa nota, a Prefeitura de São Bernardo do Campo informou que 600 doses da vacina estavam na geladeira, que teve oscilação de temperatura provavelmente durante a madrugada de domingo. O texto diz ainda que não é possível afirmar se houve perda, pois as doses foram recolhidas e vão ser avaliadas pelo Centro de Vigilância Epidemiológica, já que as geladeiras mantêm a temperatura por algumas horas após quedas de energia. Ainda segundo a nota, ontem mesmo as doses da UBS e Vila União foram repostas e a vacinação foi normalizada.